Como eu vejo as fotos que estão na nuvem? É o que você vai aprender a partir de agora. Como que eu abro a nuvem? Você vai abrir o Google Fotos. Então aqui ó, abri o Google Fotos. Já estou vendo aqui a nuvem. Mas peraí Bruno, como assim? Essa foto aqui ó, do montinho de terra. Ela tá na nuvem? Tá. E essa outra foto do montinho de terra aqui, tá na nuvem? Tá. Também tá na nuvem. E aí você tem acesso a todas as fotos da nuvem. Então quando você abre o Google Fotos. E aperta nessa bolinha aqui ó, nessa opção de fotos. Aqui embaixo ó, fotos. Você aperta aqui em fotos. Você abre o que? A nuvem do Google Fotos. É aqui. Só que tem um detalhe. O Google Fotos, ele tem dois momentos. Na verdade ele tem três momentos né. O Google Fotos. Vamos supor que eu acabei de tirar uma foto. Vou pegar uma foto. Vou abrir a câmera. E vou tirar uma foto aqui ó, da mesa. Aqui ó. Tirar uma fotinha aqui da mesa. Beleza. Então eu tirei a foto da mesa. Tá. Quando eu acabei de tirar a foto. O Google Fotos vai identificar. Que existe uma foto nova. E vai fazer o backup dela. Segundo momento. E terceiro momento é quando eu venho na foto, arrasto pra cima e excluo o dispositivo. Ou uso a opção que eu mostrei. Aperta na bolinha aqui em cima. Liberar espaço. Liberar. E depois eu permito. E aí esse é o terceiro momento. Então uma foto tem três estágios. Dentro do Google Fotos. Ou quando ela está somente dentro do celular. Quando o Google Fotos faz o backup. Ela fica no celular. E na nuvem. E quando eu apago do celular. A foto fica somente na nuvem. Então são três estágios. Que uma foto pode ter. Dentro do Google Fotos. Tirou uma foto. A foto ainda não foi pra nuvem. Então ela está somente dentro do celular. O Google Fotos fez o backup. Essa foto agora está no celular. E na nuvem. E quando eu abro. O Google Fotos. E libero o espaço aqui em cima. O que que acontece? Essa foto que estava no celular. É apagada. E fica somente a foto da nuvem. 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 Obrigado.